Na noite desta quarta-feira foi a vez da cidade de Marialva ser palco de manifestações organizada por seus moradores. A população foi às ruas da cidade protestar por melhorias nas áreas da educação, infraestrutura, mas principalmente na área da saúde, em decorrência das más condições e do fato do hospital metropolitano ter fechado. Meu nome é Denis, tenho 30 anos, sou pai dessa menina de 3 anos e meio. A minha filha tem sérios problemas de saúde, problemas de convulsão, estou fazendo tratamento, comecei a trabalhar segunda-feira, não tenho dinheiro para fazer tratamento, sou um tratamento caríssimo, vou pedir ajuda, não consigo, não tenho hospital na cidade. Há 15 dias atrás, ela dentro de casa, ela afogou e deu convulsão, chegou no pronto-socorro gelada, desmaiada. Eu entrei com ela para dentro, me barraram lá, falaram que eu tinha que vir para a porta fazer ficha. Gente, a saúde da cidade em primeiro lugar, saúde da minha filha em primeiro lugar, fazer ficha. Há 3 anos e meio, quando ela nasceu, eu cheguei com o caminhão carregado na porta do pronto-socorro, a bolsa da minha mulher tinha rompido. Não tem ambulância, há 3 anos e meio, não tem ambulância disponível para levar no hospital. Eu com o caminhão carregado, eu que tive que levar no hospital. O maior que apareceu da Viana é de Bripi. Eu queria, em vez de estrutura de casas, coisas, eu queria saúde, porque já não tem nada aqui. Aí agora vai fechar o único hospital que tem, eles mandaram a gente, vai mandar a gente para Mandaguari e Sarandir. E como que nós vamos para uma pessoa que mora lá no São Luís, vai vir, São Luís aqui, chegou em Mandaguari e está morto. E aí O que é isso? O que é isso?